Bom, e aí pessoal, tudo beleza? Quem falou é o Gabriel, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pro canal. É um vídeo de um jogo diferente, né? Bad to Bad Apocalypse. Esse jogo aqui tá em demonstração na Steam, tô gravando ele aqui, esse vídeo no dia 18. E a Steam tá com uma série de jogos em demonstração gratuita, né? Então, testar aqui junto com vocês, bora lá. É... Gorat Aulama é um fundador da mais nova religião e faz parte da facção Puro Sangue. Nos últimos tempos, ele tem usado guerreiros de um chifre em suas negociações no mercado negro para obter armas de destruição em massa. Eu recebi a notícia das atividades de Aulama, graças à recomendação do Tenente-Coronel Alex Lyon. O Major Pan Coleman se juntou às forças da união multiespécie, também conhecida como UMI. A partir daí nasceu a operação Bad to Bad. Beleza. Esse jogo aqui é um jogo pós-apocalíptico, né? Tem características de pós-apocalipse lá na descrição, né? Pós-apocalipse, sobrevivência, jogo de ação, né? E um jogo de história, ele segue uma história também. Tá, a operação seguiu o Major Pan Coleman, enquanto ele perseguia o Gorat e suas atividades. Além de armas de destruição em massa por todo o Oriente Médio, lá ele soube que um ser da misteriosa raça dos humanos estava por trás de todos os conflitos e ataques terroristas dos Puros Sangue. É, como sempre, né? Os humanos fazendo merda, né? Os humanos existiam nas sombras e estavam há bastante tempo pesquisando o MAIS. O MAIS eu acho que é humanos e animais, né? Os humanos existiam nas sombras e estavam há bastante tempo pesquisando o MAIS. O MAIS eu acho que é tipo mistura, né? Híbrido humano com animal. Híbridos de... Ah, tá escrito bem aqui, porra. Em sua pesquisa, eles criaram um vírus selvagem e o carregaram em mísseis balísticos anti-animais. Essas armas foram, então, distribuídas em todo o mundo pelos Puros Sangues ou quaisquer outros agentes militares interessados. Então, os humanos criaram uma arma, né? Contra esses híbridos, né? Depois de uma longa e implacável perseguição, o Major Koma conduziu sua equipe Delta à vitória contra os Puros Sangues e a Legião Sem Calda. Legião Sem Calda eu acho que deve ser os humanos, né? No entanto, em seu último momento, os comandantes Chris Howard conseguiu lançar um MBAA com êxito. Puta, mas um humano conseguiu lançar um míssel, né? Em retaliação, os países lançaram seus próprios MBAA visando as principais cidades do mundo. Consequentemente, isso levou a uma disseminação mundial da infecção do vírus selvagem entre a população mundial. Países e governos em todo o mundo conheciam como essa disfarce, sei lá. Começaram a desfacelar, né? Podia ser, é... Nada podia ser feito contra as infecções. Enquanto isso, o Major Koma e seu esquadrão na Síria estão resgatando o quanto possível sem esperança de receber reforço. No entanto, como seu esquadrão sofreu baixas devido a uma grande onda de ataque dos selvagens, ele não teve escolha a não se recuar com o que restava de seu esquadrão em um helicóptero de carga para retornar. Beleza. Major Koma, ordens urgentes do QG, senhor. O que foi? Esse aqui é o Major Koma, né? Pan Koma. É um panda, né? Tá, ó. Estão dizendo para mobilizar todas as forças que você tem para Cosmodromo no Cazaquistão. Aí o Kong. Nós não vamos voltar pra casa? Também dizem que você deveria ser interrogado na decolagem, mas não foi possível porque detectaram um objeto não identificado, senhor. Mas não foi possível porque detectamos, tá? Então tinha um motivo pelo qual ainda não conseguimos encontrar o corpo real do humano. Não importa o quanto procurássemos, afinal as informações e os dispositivos que Irina fez para nós foram úteis. Qual era o nome mesmo? Olímpicos ou algo assim. Irina, esse aqui. Agora você acredita em mim? Se eles reuniram energia suficiente para ativar o drive multidimensional na Olympus, vocês não terão chance alguma de vitória. É fato indiscutível. Agora a tecnologia deles está há várias centenas de anos na nossa frente. Irina, nós confiamos em você, mesmo que você seja uma humana. Obrigada, mas e você, Major Korma? Eu estava só cuidando dos negócios. Espero que você encare assim também. Caralho, Major Korma é poucas ideias, né, mano? Sei que parece hipócrita dizer isso, mas os humanos não vão parar por aqui. Eles não vão parar até que todas as espécies estejam mortas. A zona de pouso está livre. Faremos um pouso em breve. Eita, porra. Emergência. Diversos mísseis de terra-ara caminham. E de onde vieram? Não faço ideia, senhor. Há tantos mesmo que se usássemos todas as nossas janelas e pirotécnicos, não sei se a evasão total é possível. Prepare-se para evacuar a aeronave. Pessoal, peguem seus paraquedas e preparem-se para o impacto. Eita, caralho. Eita, porra. Pulei do avião. Caralho, mano. Bacana, né? Um joguinho que tem uma história interessante. Aqui. Caímos do avião, né? Aqui. Esse aqui é onde estou caindo em território desconhecido. Ai, estou todo ferido aqui, mano. Bacana, bacana o joguinho. O gráfico está bem interessante. A movimentação está legal. Eu estou jogando aqui esse jogo. Vou mostrar aqui para vocês. O gráfico dele está no... Cadê? Está no alto, né? Personalizado, mas muitas coisas estão na qualidade alto. E ele está rodando assim na média dos 30 a 40 FPS. Olha, meu PC é fraco, né? Então... É um jogo que vai rodar em PC fraco. Então já é um ponto positivo para o jogo. Ó, o joguinho tem uma história bacana, né? Bora ver. Droga, meu relógio está quebrado. Beleza. Eita, já tem um zumbi ali. Caralho, mano. Olha esse bicho. Toma. Caralho, aguenta muito tiro. Bicho é forte. Achei pólvora. É... Munição. Joguinho é interessante. Interessante, galera. Não há atadura o suficiente. Eu precisar de ferramentas médicas profissionais. Ah, ele travou a arma. Aí pólvora. Tem elementos de exploração, né? No jogo. Então... A ação de combate. Dá para usar isso? Atadura e ração de combate. Recupera 70 de PV por segundo. Tá. E a ração? Recupera 70 de PV por 4 segundos. Vou usar esse aqui, hein? Vamos ver se vai recuperar toda a vida. Operou. Mas ainda estou andando mancando. Não estou andando direito ainda. Beleza. Para continuar seguindo aqui para frente, né? O meu equipamento está detonado. Tenho que pegar algumas roupas. Beleza. Está para entrar aqui. Será que tem roupa aqui? Traje comum. É, tem. Agora eu vou botar aqui. Está aqui. Equipar. Traje comum. Beleza. Apertei shift aqui para ver se ele corria, mas ele está ferido, então ele não consegue correr. Nota de atum. Caralho, guardaram uma granada dentro da geladeira, velho. É para ela explodir geladinha, né? Caralho. Tá, beleza. Bora aqui. E... Continuar seguindo aqui. O bacana é que ele também tem elementos de exploração, né? O jogo. Contra e a base nordeste. Vamos ver se tem coisas aqui para explorar, né? Que eu vi que a gente anda por aqui e assim tem... Dá para explorar algumas coisas. Bora ver isso aqui. Sacola casual. Uma mochila. Beleza. Um boné de beisebol da hora. É que é parrede. Só deixa eu ver isso aqui. Bata de tomate. Bora explorando. Bora explorando. Ah, sim. Deixa equipar logo aqui, né? É... É... Boné. Tá. Beleza. Isso aqui é... Não funciona. Então, vou desequipar isso aqui. Aproveitar que já está tudo ruim. Eu não vou ficar descalço, né? Tá. É... Deixa eu ver aqui. Consertar. Desmontar. Pega aqui. Desmontar também. Beleza. Bora lá. Mais um rato zumbi. Peguei uma granada ali. Tá. Parece uma base militar abandonada. É bom dar uma conferida lá dentro. Beleza. Equipamentos médicos. Agora. Agora sim eu posso correr, ó. Bacana. É bem melhor. Hora de descobrir onde é que... Onde é que é... Realmente é esse lugar. Encontrei o mapa. Tá aqui. Ó, achamos o mapa e um relógio. É hora de descansar. Tá mais. Ah, M... Acho que M é mapa, né? É. Beleza. Aqui dorme. Tem fogueira. Beleza. Aqui vai ser tipo uma base, eu acho, né? Poderia descansar confortavelmente aqui. Dormir. O cara dormindo aí. É, vou usar esse lugar como acampamento e base. Tenho que achar meus companheiros. Encontro os sete colegas. Beleza. Então agora a gente tem que ir atrás, né? Do nosso... Nossos companheiros que devem ter caído tudo em lugares separados, né? Missão de reconhecimento. Bacana, bacana. Eita, mosquito. Mata o mosquito da dengue. Ai, ai. Travou. Morreu. Um é de ponta. Onde está o helicóptero? Tenho certeza que é um helicóptero em algum lugar. Beleza. Tem muitas coisas para explorar no caminho. Está dizendo que é para... Reconhecimento. 113 metros. Para seguir esse aqui. A trilha aqui. E olha o mosquito da dengue. Um zumbi. Travou. Olha só, mas vi travando, mano. Esse aqui aguentou mais tiro, hein? Mais forte. Beleza. Opa. Uma arma diferente já aqui, hein? Uma DMR. 14. Vou querer. Olha, eu percebi que agora minha movimentação está um pouco mais lenta. Mas olha aí, ó. Dois tiros só no mosquito. Acabando com a... Aí, aí. Lá vem o mosquito. Ai. Droga. Toma. Olha, eu estou achando o legal desse jogo porque ele tem esse sistema de exploração, né? Opa, outra arma. BR49. Esse sistema de exploração é... É... Ele é um jogo que tem diferentes inimigos, né? Até agora... Claro, encontrei só dois, né? Assim, mas... Dá pra ver que eu acho que vai ter outros inimigos. Eu não esperava ter um mosquito, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tem personalização, inventário. Aqui, essa arma atira mais rápido, mas o dano é menor. Não, não. Vou querer com essa daqui, que o dano é maior. Beleza. Opa. Opa. Aperta Enter. Estou detectando o sinal de Dale à frente, mas está fraco. Parece estar distante, então eu preciso verificar a localização do mapa e depois dar uma olhada ao redor. Carmo, o cara tá longe, hein? Quem é o Dale? Não lembro. Deixa eu matar esse mosquito aqui. É... Ah, é o Crocodilo. O Crocodilo... É... É o nosso amigo. Cara, mas o cara tá muito longe, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis áreas à frente. Tá. Pode tentar achar ele, então. Um EB, num lugar assim, ele deve estar caído aqui. EB. Ele deve ter sido danificado durante o acidente. Melhor levar pra base. Beleza. Mais os equipamentos aqui. Aqui já vai pra outra área, né? Deixa eu ver aqui o mapa. Beleza. Tem um lago ali. Depois aí eu volto naquele lago lá. Tá, bora seguir aqui pro reconhecimento, né? Missão cumprida, reconhecimento. Bora lá. Mais mosquito da dengue. É... Tá, o que que eu não entendi isso daqui? Habilidade, ó, tá. Bacana, tem árvores de habilidade. Esquadrão. Formação de proteção. Formação de mobilidade. Boa, da hora. Objetivos. Tá, bora ver. Habilidade. Berserk. Aumenta a cadência de tiro. Beleza. Efeito. Mobilidade de tiro. Pontaria em movimento. Beleza. Esse aqui, dano adicional em selvagem. Esse aqui, mais vida. Deixa eu ver que ele ia dar no adicional, hein? É. Beleza. Bora lá. Pra seguir aqui, tentando encontrar o nosso amigo, né? O... Procodilo Dante. Boa. Tô gostando do jogo, galera. Tô achando um jogo bem interessante. É um jogo que, assim, aparentemente... É tipo Project Zomboid. Não vou dizer... Calma lá. Não vou dizer que é igual Project Zomboid. Tô dizendo assim, é um jogo que, aparentemente, ele parece ser simples. Porque... Pode ver, à primeira vista, Project Zomboid parece ser simples, né? Só que, à medida que você vai jogando, você vai vendo que tem várias e várias coisas. É tipo... Pra fazer dentro do jogo. E aqui também é a mesma coisa. Tipo, a gente pensa que é um jogo simplesinho, mas, ó... Ele tem a árvore de habilidades, tem missão, exploração... É... 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 Modo história, né? Então, tudo isso daí... Coisas que a gente não espera. Poxa, não tem nada? Falha de descobrir itens. Ferramenta de reparação. Olha, lá vem mosquito chato. Peguei uma luva ali. Várias coisas jogadas aqui pelo chão. Beleza. Colete a prova de balas, aí sim. Granada. Tá. Bora ver o que a gente vai encontrar por aqui pela frente, né? Umas casas assim, abandonadas, né? Quem diria que eu encontraria uma armadura de combate aqui. Vamos verificar a condição dela. Eita, porra. Mata, mata, ratazano. Armadura de combate. Armadura de combate. Apenas líderes de quadrão podem embarcar em Golias. Golias de alto nível tem altos atributos, mas seu custo de reparo é maior. Embarcar no Golias. Chega de arma de talento. Bacana, né? É tipo aquela armadura do Fallout, né? Tô colocando naquela armadura zona grandona. Aí deve ficar mais tanque, né? Usar aquelas armas grandonas. Interessante, bacana. E aí fica salvo ali no mapa, né? No mini mapa ali. É muito doido, né? Essa temática do jogo, onde a gente joga com personagens que são meio animais, né? Animais e humanoides. Seria legal se desse pra personalizar o nosso personagem, né? Mas eu acredito que como é um jogo de modo história... Tenho certeza que é um helicóptero em algum lugar. Como é um jogo de modo história, por isso que não dá pra personalizar. A gente tem que jogar com... Com esse personagem aqui, né? Um certo helicóptero de transporte. Piloto de helicóptero de transporte. O que o Exército dos Estados Unidos está fazendo aqui? Qual é a sua história? Piloto de helicóptero, tá? Não tenho como contar os detalhes, mas estávamos envolvidos em uma operação com os fuzileiros navais no Afeganistão. No entanto, quando cruzamos a fronteira, fomos atacados e ficamos presos aqui desde então. O que é um resto das suas forças? Eles conseguiram sair da aeronave antes de nosso transporte caísse, mas não conseguimos entrar em contato. Vamos dar um jeito de reparar o helicóptero e procurar seus companheiros de esquadrão. Em troca, você pode nos ajudar? Negócio fechado. Mesmo que o helicóptero estivesse funcionando ok, seria difícil atravessar a passagem sozinho. Vamos unir nossas forças. Consertar o helicóptero. Aí, dá pra consertar. É hora de testar o helicóptero de transporte reparado. Encontre D... Ah, conserte o EB e encontre sete colegas. Beleza. Opa! Radinho. Preciso detectar o sinal de Rico por aqui. Preciso dar uma olhada. Beleza. Ele tá nessa área, o Rico. Pode crer. Bora encontrar o Rico. Encontre Rico. Bora lá. Morre, morre, morre. Morreu. Beleza. Silenciador. Bacana. Deixa eu ver. Dá pra colocar isso aqui? Ah, não tá esquecendo nem colocar bolete. Pro de bala. Cadê? Silenciador, né? Primeira geração. Ó, da hora, ó. Ficou um silenciador na arma, da hora. Isso aqui... Ah, não. Isso aqui é a arma. Opa. É... Ó, tá aqui. Aumentar a munição. E a reflexão de recarga. Ó, mais um ponto positivo pro jogo, né? E pode... A gente pode... Personalizar, né? Nessas armas e tal. Isso aqui é uma coisa que... Tem no... Ai, caramba. Deve ter um tiro sem querer. Aí, o tiro ficou silenciado agora, ó. Passei de nível. Dá pra personalizar também, né? Projeto de zomboy, né? A arma, mas... É um pouco mais complicado aqui. É bem mais simplificado. Agora, uma coisa que eu não sei... Onde é que fica a nossa munição, cara? Eu tô atirando, atirando... Não sei se a nossa munição... A bala é infinita. E tem aquilo ali, mas não gasta, ó. Não sei se... Não sei se é qualquer demonstração, né? Não sei, ó. Mas eu tenho, ó. Ah, tá aqui, pô. Essa aqui é a bala infinita. E essa bala aqui, achei uma bala mais potente, né? Ah, tá. Essa aqui é uma bala... Ó, bala de baixa qualidade. Hum, entendi. Essa aqui é uma bala... Dando 5%. Dando 20%. Dando adicional a selvagens. Dando uma 20% e perfuração. Bacana. Consertar o heliporto. É como é que é? Ah, tá. Eu posso viajar, né? Pra cá, onde eu quero. Não. Mas eu não vou viajar ainda, que eu tenho que encontrar o rico aqui. Bora achar o rico. Traje de caminhada. Opa. Deixa eu olhar isso aqui. Traje de comum e traje de caminhada. Esse aqui dá mais defesa. Resistência status. XP. E aumenta o inventário. Beleza, ó. O estilo, hein? Bacana. Tá. Deixa aí esse... Bora lá. Rico tá por aqui. Já vem um mosquito da dengue gigante. Imagina se os mosquitos fossem desse tamanho, velho. Meu Deus do céu. Ia... Se sugasse... Sangue de, sei lá, de gato, de cachorro, ia matar o cachorro ou o gato. Sugando o sangue deles. E tão grande que é esse mosquito. Bora lá. Morre. O que é isso aqui? Um bunker, né? Posso estar trancado. Precisamos de gasoa. Além do mapa da superfície, também tem bunker pra explorar. Legal. Cara, muitas coisas esse jogo tem, né? Tô te falando. É um jogo que parece ser simples. Mas ele tem várias jogabilidades, assim. Várias coisas pra fazer no jogo. Tá aqui o Rico. Mas já come a saber que você conseguiria. Digo mesmo, segundo o Tenente e Gelsias. Já inspecionei a área. Dei a temão para levar uma... Mas não levar uma dura. Até configurei um instrumento básico para quando nos conectarmos ao satélite. Relatório rápido. Fizemos um pouso forçado. Evitei o movimento da Apex indo em direção ao norte. Até que eu sou bem prestativo, né? Apex, por exemplo, que quem nos atacou é da Apex também. Você não poupa palavras, né? De qualquer forma, acreditamos que eles tiveram um papel nisso. Não faz muito tempo que eles estavam debochando sobre como iam nos capturar. Ah, sim. Militares russos também entraram no Cazaquistão. Dizem que vieram para apoiar a batalha e destruírem os selvagens. Mas duvido que essa seja a sua real intenção. No estado inteiro está à beira do colapso e eles decidirem enviar soldados para a ajuda externa. De qualquer modo, se formos para o espaço, precisaremos da ajuda deles. Vamos ser amistosos por enquanto. Infelizmente, a Apex também terá de ser cautelosa com os soldados russos. Isso que deve limitar sua capacidade de ação. As forças russas passarão por Nusultã. Agora estão indo para o sul. Sugiro irmos para o Cosmódromo de Baikonur o mais rápido possível. Obrigado, Trenente. Eu finalmente um elogio. Eu tive que... Eu vejo que esse dia chegaria. Ingressar no esquadrão. Ah, da hora. Agora ele vai ficar aqui, né? Andando com a gente. Será que dá para trocar com ele? Espera aí, deixa eu ver. Habilidades. Posso ocupar aqui, né? Vou ocupar esse aqui. Esse aqui, velocidade de recarga. Esse aqui é dano adicional em Selvagem. Opa, vou sair de recarga nele. Tem um negócio ali. Objetivos. Dano adicional em Selvagem. 33%. Beleza. Sacola casual. Deixa eu ver aqui o negócio. É... Ah, eu posso equipar as coisas nele também, né? Beleza. Então, vou equipar esse aqui. Traje que eu estava usando. Mochila. Vou equipar a mochilinha nele. A arma dele está boa. 49 de dano. Tá, está boa. Beleza. Esse aqui eu vou desmontar. Beleza. É isso, né? Será que dá para jogar com ele? Será? Deixa eu ver aqui. Tab. Control, né? Ah, não. Aqui é a formação. O líder de esquadrão assume a frente e lidera o esquadrão. Ah, esse aqui os caras ficam na minha frente, né? Formação de mobilidade. Prioriza o movimento. Mais 15 de mobilidade. 15 de dano. 30 de controle. Mobilidade, tá aqui. Prioriza o movimento. Ah, a gente vai... Vai em fileira, assim, né? Bora. Formação de alerta. Avança ciente de seu entorno. 10% de mobilidade menor. Mais 10 de dano e ciente de alcance. Formação de alerta. Bora ver. Interessante, mano. Aí aqui, formação de tiro. Você move mais devagar pra aumentar a precisão. Tá. Formação defensiva. Focada no segundo companheiro de esquadrão. É, bota... Deixa a formação básica mesmo. Beleza. Bora lá. O que tem que fazer agora? Encontre set... Tá. Deixa eu ver se a gente tem que ir pra outra área, né? Aqui tá trancado. Dá pra ir pra cima e pra baixo. Como é que tá aqui? Deixa eu ver que negócio... Pô, caramba. Mapa... Tá. Tem que ir pra frente. Um, dois, três e subir. Beleza. Bora lá. Pô, caralho. Ó, agora a gente atira... Nós dois atiramos no monstro. Bacana. Eita. Agora a gente tá morrendo rapidola, mano. Bebida energética. Os cervais ficaram mais poderosos à noite. Além disso, cervais aparecem... Eita. Então eu tenho que me atentar antes que fique à noite, né? Eu não sabia disso aí, não. Aquela dica ali ajudou muito agora. Não tava nem atentado ao tempo. Então é isso daqui a hora, né? Nove... Ah, tá. Então tem oito minutos pra noite, né? Pro pôr do sol. Caralho, mano. Então eu não acho que se dá pra explorar essa área... Eu vou ter que voltar pra base, pô. Não sabia dessa parada da noite, não. Ai! Mosquito safado. Mano. Quer dizer que os bichos ficam mais hostil à noite. Bora, mosquito. Vem. Tá, bora aqui. Beleza. Mais um ponto de helicóptero aqui. É bom que dá... Bom que eu acho que usando helicóptero dá pra voltar rápido pra base, né? Beleza. Inserta. Beleza. Então acho que eu vou explorar só mais essa área e depois já vou voltar pra base já. DM... DMR 14. Ah, é o mesmo do meu, né? Beleza. 94 de durabilidade. Oxi. Ah, não. Esse aqui é o mesmo do cara, pô. Mas a minha é uma DMR também, né? É. Beleza. Ai. Opa. Apertar, enter. Sinal de bagueira. Preciso dar uma olhada. Opa, bagueira. Tá na próxima área, então a gente tem que chegar logo na próxima área. Beleza. Bora, 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 bora. Corre, corre. Peraí. Já que a gente tá precisando chegar logo... Formação de mobilidade. A gente correr mais rápido. Ai, ai. Que isso? Safado. Morre, morre. Porra, só porque eu mudei a posição... Você descobriu o novo objetivo. Iluminação de saqueadores, mano. Caraca, eu mudei. Só porque eu mudei a formação... Oi, eu tenho outro aqui. Peraí, peraí. É formação de tiro. Toma, 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 toma. Aí. Tá, formação de mobilidade. Bora. Tem um lugar pra explorar aqui. Eu não vou entrar ainda aqui. Ai, caramba, tem outro ali. Meu Deus do céu. Formação de tiro. Eu não vou entrar lá porque eu tenho que achar a bargueira logo. Boa. Porque na formação de tiro, o tiro vai bem longe. Eu vou botar... Aí, formação de mobilidade. Bora lá. É bom que já ficou salvo ali no mapa. Depois eu volto lá. Tá, tem que passar logo. O cachorro latindo. Bagueira tá a 143 metros e falta 5 minutos pro pôr do sol. Então eu tenho que voltar logo. Imediatamente. Beleza, bom. Mas pra ir pra cima. Tá. Sobe aqui. Vindo pra cá. Eita. Estou detectando o sinal de Kong. Preciso dar uma olhada. É aqui embaixo, velho. Mas não vai dar tempo, mano. Em 4 minutos só é que eu consigo resgatar o Kong também? Caraca, mano. Peraí, peraí. Posso tentar, mano. Caralho, cara chato. Ó, se for perto mesmo, acho que dá pra pegar esse personagem e depois pegar o Kong. Tá bem ali, a bagueira, ó. Beleza, tá ali, a bagueira. É. Aí está você, senhor. Uma facidura de encarar. Preciso... Deixou pelo atraso. Não precisa pedir desculpa. Sei que a situação atual não é das melhores, mas sempre acho algo pra me distrair. Por acaso você achou a armadura de batalha abandonada no caminho? Pior que sim. Não estava em boas condições e a considerei inutilizável. Pelo que observeu, os soldados andam capturando as armaduras de batalha. E abandonando assim que as máquinas pararam de se mover. Como temos o EB de Irina, creio que as sucatas podem servir para reparar e fazê-las... E elas pegarem no tranco de novo. Suponho que se pudesse ativar elas de novo, isso vai aumentar nosso poder de fogo. Vamos perguntar pra Irina. E senhor, além disso, ouvi dizer que as forças de apoio desembarcaram aqui. E ainda estão separadas. Parece que estão esperando que alguém os salve. Eles não perdem a vida. Eles vão perder a vida se os inimigos os encontrar. Portanto é melhor que a gente checar primeiro. Eles devem ter sido atacados pela Apexo durante a evacuação. Vamos precisar de toda ajuda possível. Talvez esse infortunio acabe sendo nossa vantagem. Ingressar no esquadrão. Beleza. Deixa eu opar aqui só um negócio. Pera aí. Opa não. Usar aqui. Vandagem nesse daqui. Usar item de cura. E eu não preciso não. Tá. Agora eu tenho que ver se eu consigo... Ai, caralho. Três minutos, mano. Será que eu consigo encontrar o Kong? Ele tá pra cá, pra baixo, mano. Ai. Que isso? Um mosquito aqui. Nem tinha visto, cara. Três minutos. Abriu o mapa aqui. Tá. Eu tenho que descer. Né? Porque é pra cá, pra baixo. Beleza. Beleza. Dois minutos. Eu acho que não vai dar tempo pra fazer isso, mano. Ih, a gente chegou aqui no lugar. Ai, caralho. Ah, tá ali. Tá ali. Tá ali a passagem. Mata esse bicho. Boa. Bora. Bora, Kong. Calma, a gente vai te resgatar, cara. Beleza. Opa. Uma área de cidade. Ai, caramba. Isso, mano. Os caras tão armadão. Bota o dente aqui. Morre, velho. Caralho. Eita, tem outro aqui. Nossa, mano. O cara quase morre ali do meu esquadrão, velho. Eu tô só tendo poucos minutos. Pera aí, calma. Aqui. Usar. Esse aqui tá com pouca vida. Vou usar esse aqui. Ganha 20% de PV, não. Cadê? Ração, ração. 35 de PV. Tá aqui. Usar. Usar. Recuperar um pouco de vida aqui. Um minuto, velho. O Kong tá aqui perto. Mano, resgatou ele. Volto pra base. Tudo... Tudo certo. Morre. Beleza. Pera aí. Deixa eu mudar essa formação aqui. É... Formação básica. Eita, tem um cara ali atirando no zumbi. Deixa ele lá. Não vou mexer com ele, não. Eu só quero encontrar o Kong. Eu sei que foi um ajudante nosso, né? Ajudante nada. Dia da mãe. Morre, velho. Aí, tem um ponto de helicóptero aqui. Vai dar pra voltar, velho. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vou só consertar aqui. Beleza. Então, daqui... 57 segundos. Um minuto. Ai, caralho, velho. Calma, calma. Vai dar tempo. Vai dar certo. Beleza. Tá ali o Kong. Bora, bora, bora. Pegar o Kong. Bora, Kong. Primeiro tema. Não tinha um de mão. Aí está você. Estou guardando faz um tempo. Já... E quase pensei em te procurar. Você está planejando vir aqui no próximo ano, senhor? Cara ignorante, né? Primeiro, tenho mais notícias, senhor. Acho que há uma rainha selvagem por perto. Durante meu reconhecimento, acho que também vi alguns tipos novos de soldados comparados aos selvagens que enfrentamos na Síria. Estes parecem ter regredido e ficado ainda mais ferozes e barba. Eita. Se a rainha fez seu ninho, então é apenas uma questão de tempo até que a segunda geração de selvagens passe por aqui. Eita, pô. Não sabemos quanto a incubação começa... Quando a incubação começará. Nossa opção não deixa em... Não deixar esse lugar o mais rápido... Nossas opções são deixar esse lugar o mais rápido possível ou encontrar o incubatório e destroçá-lo de uma vez. Tá, tinha esperança. Isso aí é mais rápido, mas a situação se complicou. Catadores, Apex e agora uma rainha selvagem. Zero sorte. Estou com o Senhor há muito tempo. Não creio que um passo de cada vez é a melhor maneira de seguir em frente. Você não é um super-herói, senhor. Concordo. Mas se deixarmos as coisas assim, muitos outros vão morrer. Vou seguir suas ordens. Sejam elas quais forem. Mas não se esqueça que um vírus está varrendo o mundo inteiro agora. Ao limite em relação ao que podemos fazer. Desde quando escolhemos o caminho, é mais fácil. Sempre tivemos uma desvantagem, mas demos a volta por cima. Não importa o que aconteça. Beleza. Ingressão no esquadrão. Beleza. Beleza, galera. Então vamos voltar pra base aqui. Temos 38 segundos pra voltar pra base. Eu vou chamar o helicóptero logo. Tem um arredrop ali a 54 metros, mas eu não vou nem olhar isso ainda. Aqui eu quero vir pra cá. Beleza. Bora embora. Caraca, mano. Eu pensei que não ia dar tempo. A gente ia ficar preso aqui de noite, mano. Bora lá. Mas no fim deu tudo certo. Aí, voltando pra base. Eita. Bichinho aqui, tudo quebrado. Materiais insuficientes. Preciso de sucata pra consertar o EB. Beleza. Vamos ver se as suas forças especiais. O que estão fazendo por aqui. Isso é uma invasão. Sou bone. Bone Porter. Beleza. Ah, ela é mercadora ilegal, né? Não posso negar a minha família. Beleza. Então ela é uma mercadora, né? Eu não posso negar. Bom, precisamos de suprimentos. Mas a situação atual existiria. Bobate. Guerra atrás de lucros. Então eu guardei muitas ferramentas perfeitas. Senhores, eu também quero dar uma olhada. Bora ver. Posso comprar ferramentas. Trocar coisas por... Comprar ferramenta, né? Beleza. Trocar de joias. Não tenho joia nenhuma. É isso, então. Bom, galera. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse primeiro vídeo. Talvez eu traga mais vídeos de bad to bad. Eita, chegou de noite. Vou logo dormir aqui. Tá. E no próximo vídeo, quem sabe eu vou lá resgatar o crocrodelo, né? Nosso amigo, o crocrodelo Dante. Que tá lá, precisando ser resgatado. Ele tá bem distante. Mas o bom é que... Eu pegando o helicóptero, eu posso voar daqui pra cá e só fazer esse caminho aqui. Entendeu? Então tá relativamente perto. Assim, não tá tão longe, não. Tá. Vou dar uma olhada só aqui nesse... O que pode fazer aqui. Beleza. Crio matadura. Criar aqui. Beleza. Criar. Criar atadura aqui. Posso criar arma. Um monte de coisa aqui. Criar duas ataduras, né? Tá. Vou criar de novo. Então outra. Aí, completei a missão. Criar munição comum. Deixa eu completar só com essas missões. Eu encerro o vídeo por aqui. Ah, eu ganhei um pouco de sucata. Será que eu consigo consertar esse robô já? Não consigo. Aí, ó. Boa. Passei de nível. Ativa informações do inimigo. Melhor informações do minimapa. Ativa reparo do... Reparo de pé grande nível 1. Pode crer. Bacana. Beleza. Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. E no próximo vídeo, a gente tenta resgatar lá o crocodilo. Valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o seu gostei, comentários. Valeu e falou.